Ae, vem, vamo passar vibe que essa batalha vai ser doida Ae, ae Puta, você não tá vibe fazendo isso pro DROID Só tem duas opções, qualquer que você vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, qualquer que você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Número um, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Satisfação, vim aqui rimar Hoje o marco com certeza não vai passar, vou ter que te matar Cê tá ligado que aqui você não vai ganhar É assim que eu faço, com certeza eu vou te deixar em pedaço 3, 2, 1 Yeah Eu faço meu freestyle, eu provo meu amor na rua Me deixa em pedaço, me divido com a cultura Cê sabe muito bem que mano com essas falas Não precisa me quebrar porra, eu já tô fazendo barras Yeah, 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 então tá tranquilo Se eu não posso te quebrar, eu te reconstruo Você tá em pedaço, só que ainda falta conteúdo É isso, amor pela cultura Eu também tenho amor e não tenho medo de porra nenhuma Tudo bem Mas calma que eu te ensina, tu rima bem Se você não sabe, cê só fala o que convém Em pedaço, mas mosaico é cultura também É cultura também Com certeza rã e mística faz cultura também Eu rimo bem, cê não precisa me dizer Tenho conteúdo pra caralho pra mostrar pra você E eu sei que você tem Eu sei que você é foda, eu sei que cê manda bem Faço cultura no bode, faço cultura no trem Se você é da cultura, tá aberta, vem que vem É isso, por ordem de quem terminou Quem acha que Marco foi melhor, faz barulho Já quem discorde e acha que deu mística cruel, faz barulho É isso, Marco 1 a 0 É isso, Marco 1 a 0 Vamos que vamos Mas isso é batalha do nome, isso é formação de drag e a patéia quer o quê? Sangue! E nossa bota é a cultura pra crescer, deixa o bastante o que vocês querem ver? Sangue! Eu sou cruel, mas a crueldade me persegue Eu faço 20 anos nessa merda de rap Mas é isso aí, parceiro Se você me admira, eu te admiro o tempo inteiro Então tudo bem, cê sabe essa é a verdade Admiração de verdade, sim, é reciprocidade Mas você sabe, já está merecido Eu respeito seu corre, por cê tá no récordes mesmo de eu ter nascido Ya, olha que lindo Antes de você ter nascido e hoje eu trago os meus filhos É por isso que eu não desisto Eu posso falhar, mas mesmo assim eu persisto Sim, eu sei que cê desiste Por isso que cê vai chegar Eu sonho com você, também a gente vai tá lá Mas você sabe o que é o senso comum Então minha padrinha no rap Que no coração de mãe sempre cabe mais um Ya, pode ficar à vontade Vem você e também a sua namorada Porque eu tenho certeza Vem a Tiki, nada disso tem beleza Vem, 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 vem Vem, vem, vem Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Hei, 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 hei! Quero ver matar ela! Hei, 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 hei! Tá bom, tá certo, eu sei que eu passei best, porque todos os teus já cabem E a Chica é bonita, linda, maravilhosa mina, todo mundo sabe Mas tá tranquilo que eu faço freestyle, você tá ligado, moro que é a favela Mas depois que eu vencer da mística, Chica, por favor, que eu vou enfrentar ela Todo mundo já sabe, mas reforçar faz parte É isso mesmo, traga ela, isso faz combate Eu, tô na disciplina, estamos usando na batalha, parece que desaprendi fazer rima, mas tá tranquilo Não, desaprendeu não, você tá ligado pro parceiro que eu já falei circunstância Você tava rimando para caralho, mas a única coisa que te falta é a minha segurança Isso que eu te explico pra você ver, você tá ligado pro parceiro que agora faz o nome Mas é melhor soltar o microfone, porque tem muito MC também que quebrou o nome Então manda eles vir, mas primeiro eu vou ter que sair daqui É isso aí, preste atenção, como eu vou deixar o outro se eu também sou MC? Mas o meu cristal é mais ligeiro, mas é aquele ditado, minha parceira Se for pra fazer chorar mãe, então que chora é só primeiro Minha mãe não pode chorar, já tentaram me matar Só que hoje eu tô viva, voltei pra tomar o meu lugar É isso aí, preste atenção, me faça insegurança na porra da improvisação Eu preciso voltar nesse lugar, porque eu faço com o coração Então volte, você sabe, por isso que agora meu parceiro a cultura sempre vence Não adianta, você fala que vai tomar um maçã, ele sempre tá aqui, ele sempre te pertence Vai tá tranquilo, você sabe que é dessa forma, olha pra em volta, se não tá nesse tomo Mas se você quer de volta essa revolta, você precisa tirar quem tá em cima do trono Ele me pertence, mas viraram a costa pra mim Quando eu tive meu filho, ninguém estava por mim É isso aí, por isso eu estou aqui Ele pode me pertencer, mas eu preciso gritar Que a mística voltou pra nunca mais sair Palmas, palmas pra batalha Que isso Todo respeito, sem mais delongas Por anos que terminou Foi a minha direita, mística cruel Quem acha que mística cruel levou essa batalha? Faz barulho Pelo contrário, quem acha que marco a minha esquerda foi melhor Faz barulho Próxima fala Obrigada Obrigada Obrigada